E aí, mana? Como é que tu tá? Tu tá bem? Hoje eu não ia gravar. Não ia, não ia, mas eu decidi gravar porque... Por causa dos comentários, né? Como eu já falei, as pessoas... Tá tudo bem, tu também tá tudo bem Vamos ver se tu tá bem, 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 bem Continuo dizendo, ah, continua gravando, mostra pra nós O que é que tu come, como é que tu tá fazendo e tal, tal, tal Pois é, eu tô com alergia Tá muito quente, eu não tô me sentindo inchada Mas eu tô com muita alergia, alergia, assim, dos poros Nossa, vou mostrar pra vocês agora o que que eu vou comer Já são 3h34 Agora que eu vou quebrar o meu jejum Né, que eu tô desde de manhã de jejum, então eu vou quebrar, olha Aqui tem espinafre, cebola E agora eu vou colocar 2 ovos, né? Eu vou comer 2 ovos mexidos com esse espinafre, cebola e lógico A nossa pimenta Então é assim que eu vou quebrar o meu jejum de hoje Pronto, pessoal, assim, ó Então eu vou fazer aqui mexidos, né? E vou comer com esse espinafre Eu sei que esse vai tá ótimo Então, pessoal, assim que ficou, ó Parece ser muito, mas esse prato é bem pequenininho Então o espinafre, né? Com ovos e cebola Lógico que a gente não vai esquecer de colocar a nossa pimentinha maravilhosa Que eu amo comer Enquanto eu tava de jejum, gente Depois que eu, quando eu quebrei o jejum, não comi pimenta Eu não comi nada, viu? É, só pra avisar Porque vai que alguém come pimenta e passa Dá uma dor de barriga depois Agora que eu tô voltando a comer Tô com uma alergia muito grande Ainda não fiz exercício hoje Hoje é um dia mais assim Mas segue-se em frente A gente vai conseguir E vamos comer agora, né? Vai nadar? Quer que a mamãe vá contigo? Tinha! Né? Hoje não Então, pessoal Essa era a hora que eu ficava muito ansiosa De não vir pra piscina Porque tinha que usar biquíni Essas coisas todas Mas hoje não Sendo que eu não vou nadar hoje Não tô afim Mas só de pensar Que eu tô na casa dos 60 Isso aqui pra mim já é uma felicidade Às vezes eu esqueço Imagino que eu ainda tô gorda ainda E eu me olho assim No reflexo de algum vidro E aí eu vejo que eu tô magra É penso na felicidade, gente Penso na felicidade Tchau, Manoel Tchau, Thiago Vou mostrar aqui a minha janta pra vocês Aqui é espinafre Com esse pedaço de carne aqui Esse aqui é do meu marido Aqui tem ervilha E cenoura Lógico que eu não vou comer tudo isso E salada, né? Que vai ser isso aqui Então essa vai ser a minha janta de hoje Lógico que aqui Eu não tô conseguindo Assim Tô tentando o máximo Mas Se eu tivesse em casa Seria totalmente outra coisa Que eu iria comer Assim Sabe? E eu ia tá me movimentando mais Aqui eu tô me movimentando um pouco Mas a espera já tá acabando, né? Então quando voltar pra casa Voltar a rotina Emagrecer mais e mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau